24 mil candidatos concorrem a cerca de 4 mil vagas para o ano letivo de 2024 na Universidade Eduardo Mugliani. A OEM anunciou ainda a admissão via concurso documental para os quatro cursos à distância lecionados naquela instituição de ensino superior. Arrancam esta terça-feira os exames de admissão para a Universidade Eduardo Mugliani em todas as capitais provinciais e na cidade de Maputo. A OEM conta, portanto, com 25 mil 630 candidatos, dos quais 24 mil 626 serão submetidos aos exames de admissão. Ou seja, os 25 mil e tal são candidatos à OEM para o ano letivo 2024, portanto, para as duas modalidades, presencial e ensino à distância. Nós temos aqui, portanto, um aumento, digamos, do número de candidatos para este ano, porque no ano passado tivemos 22 mil 753 candidatos. Para este ano letivo, a OEM eliminou os exames de admissão para os cursos à distância lecionados nesta unidade de ensino superior. O que nós temos de novo nos exames para o ano letivo 2024 é a admissão aos cursos do ensino à distância por via de concurso documental, portanto, sem exames de admissão. São cerca de 5 mil vagas disponíveis para as modalidades, presencial e à distância. Para o presente ano, na Unilúrio, Unizambés e à Universidade Eduardo Mugliani, foram inscritos cerca de 33 mil candidatos a estudantes.